Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de como criar uma marca registrável. Se você entrou nesse vídeo aqui procurando ajuda de como melhorar o design da sua marca ou como ser mais criativo, eu não vou conseguir te ajudar. Mas, o que é uma marca registrável? É uma marca que tenha registro junto ao INPI e que você tenha proteção dessa marca no ramo de atividade que você vai usar. Então quando a gente fala de registro de marca, existe um site onde você pode fazer uma pesquisa ver se essa marca, esse elemento nominativo, o nome da empresa, romper, pode ser utilizado no seu ramo de atividade. Mais do que isso, a dica principal desse vídeo é criem marcas distintivas e não marcas descritivas. O que é uma marca distintiva? Você tem uma TV e a marca da sua TV é Samsung. O que Samsung tem a ver com aparelho e televisor? Nada. Isso é distinção. O que Apple tem a ver com aparelho de celular? Nada. Isso é distinção. Agora você tem uma loja de tapeçaria, vende coisas para os tapeceiros e você coloca loja do tapeceiro. Você só está descrevendo o que você faz. Essa marca é registrável por lei. Então você tem uma loja que vende coisas a R$10 e aí você coloca o nome de loja 10. Pode até ser registrável, mas provavelmente, como é um termo muito comum, alguém já registrou. Então elementos distintivos são mais fáceis de você obter o registro e são mais fáceis de, na hora da pesquisa, você ter uma maior probabilidade de registro. Pense nisso. Um nome que não tenha nada a ver com aquilo que você faz. Um grande abraço.